A coisa mais difícil em uma escola nova é fazer amigos. Na minha escola antiga havia uma pancada de garotos iguais a mim. Mas na Corleone eu não me enquadrava. Nem com os atletas, nem com os garotos inteligentes, nem com os encrenqueiros, e com toda a certeza nem com a turma do teatro. Olha como o rapaz dança. Depois virou animador de torcida dos Lakers. O único grupo em que eu me enquadrava era o dos CDFs. Aí, devolve o cubo. Pra que ele foi falar?